Oi, gente! Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o William Belisario e eu tenho diabetes tipo 1. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês esse processo todo, né, que, para quem não sabe, eu estou usando, fazendo uso da terapia de bomba de insulina. E hoje eu vou contar pra vocês como que eu decidi fazer esse teste. Então, roda a vinheta! Bom, vamos lá. Todo mundo sabe que eu tenho um controle muito bom com canetas, né, que eu estou sempre postando nas redes sociais do canal, que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Quando eu decidi fazer a terapia, testar a terapia de bomba de insulina, eu comentei com algumas pessoas e a maioria falou assim, ah, por quê? Você tem um ótimo controle, não precisa, que não sei o que, nananã. E, realmente, eu também tinha essa concepção no início. Eu já passei por seringas, já passei por canetas, né, e agora estou na bomba. Eu tinha uma concepção super errada sobre a terapia de bomba de insulina. Eu achava que quem usava a bomba era quem não tinha um bom controle, quem não conseguia controlar a glicemia com canetas ou seringa. Quem sabe que não é bem assim, né? Óbvio que tem pessoas que vai por esse motivo e tal, mas não é o principal objetivo da terapia em si, né? É pra dar mais uma qualidade de vida ao paciente. Então, eu não sabia nada. Eu sabia, ah, o que é a bomba de insulina? Ah, é um troço que você fica pendurado no corpo, fica injetando insulina 24 horas por dia, quando você vai comer, você aperta o botão e coloca mais insulina. Simples. Era isso que eu sabia sobre a bomba de insulina. Eu nem pesquisava, nem nada, porque como eu achava que eu tinha um controle bom, então eu não precisava usar, então eu nem pesquisava sobre. Daí eu conheci a Bia, minha amiga, Bia Bete, que vocês conhecem. Já tem um vídeo aqui, a gente gravou sobre, falando amizades de diabetes, assista. E ela usa bomba de insulina e toda vez que a gente se encontrava no começo, ela me mostrava, olha só, tem uma função aqui que faz isso e isso. Ah, olha só, tem isso que faz isso e isso. Aí eu fiquei assim, hum, interessante, interessante. Aí minha cabeça começou a mudar um pouquinho, eu, opa, deixa eu dar uma pesquisada sobre isso. Porque eu via que ela tinha um controle bom. Eu falei, ué, então não é bem assim, não é quem tem um controle ruim que vai pra bomba, né? Aí eu passei a pesquisar, passei a me informar e vi que a ideia da bomba mesmo é dar uma qualidade de vida melhor pros pacientes. Por quê? Você não precisa ficar aplicando insulina com caneta ou seringa toda hora. Comecei a pesquisar e eu vi que não era bem assim, né? Como é que funcionava. Aí eu comecei a ir mais fundo no assunto sobre bomba e eu falei assim, pô, interessante. Daí eu já mudei um pouquinho a cabeça a cogitar a ideia de fazer um teste. Daí passou, 2015, 2016, daí eu comecei a ter alguns probleminhas em relação à atividade física. Eu sempre fiz, né? Eu sempre postando por aí também, porque eu corro todos os dias. Mas eu tava indo correr e tava com um pouco de receio de ter hipoglicemia ou de ter hiperglicemia. De não saber como que o meu corpo tá, o que que tá acontecendo durante a atividade física, né? E foi nesse período que eu fiz o teste com o Libri. E eu falei assim, caraca, meu Deus. Foi a melhor coisa que eu fiz. Foi ter usado. Porque aí eu vi, eu mudei muita coisa. Tipo, eu vi que eu precisava comer meia hora antes pra eu treinar. Eu vi que eu poderia correr mais um pouco, determinado período. E depois tinha que dar uma diminuída, fazer uma carga menor, né? De atividade física. Então assim, com o sensor, eu fui assim, opa! Eu fiquei relaxado. Daí esses medos, digamos assim, passou. Daí eu usei o Libri. Um período depois eu parei, né? Porque, como a gente sabe, é um negócio meio caro. E não é acessível a todas as pessoas. Inclusive para mim. Daí eu parei de usar. Daí veio de novo aqueles pensamentos, pensamentos. E somado a isso, veio também que eu tava deixando de comer algumas coisinhas. Às vezes nem, tipo, nem era besteira, sabe? Era comer mesmo. Falei assim, ah, vou jantar não, vou comer pão. Porque daí pão eu sabia que eu não precisava. Eu, William, não precisava aplicar a insulina. Então assim, eu tava no estágio que estava começando a ficar um negócio meio tenso, né? Opa, vamos melhorar isso daí. Daí eu fui e conversei com o meu médico, na época era o Dr. Guilherme. Falei assim, cara, ó, tô afim de testar a pombaí, hein? Aí ele falou assim, ih, rapaz, vamos ver, vamos ver. Aí foi, passou, passou, passou. Eu falei com ele novamente e ele falou que ele não poderia me ajudar. Porque é um tratamento que demanda um pouco de cuidado, de atenção. E o médico tem que estar sempre atualizando as informações em relação à bomba, né? Porque tá sempre chegando coisa nova no mercado. E ele não tava com tempo de fazer isso. Aí eu pensei... Aquela palavra com F, né? Que eu não vou falar aqui. E agora? Daí eu dei uns dois passinhos pra trás. Aí resisti, fiquei naquilo. Ah, agora eu vou, não vou, não vou. Daí eu comecei a conversar com pessoas que usavam bomba. E com mães de crianças, né? Que usavam bomba. Que não usam, mas sabem mexer e sabem como é que funciona. Então eu tava vendo todos os lados, né? Como é que funcionava. Aí primeiro eu comecei com a enfermeira Lígia Figueiredo. A gente ficou, sei lá, duas horas, três horas no telefone. Tudo que eu perguntava, ela me respondia. As perguntas mais toscas, ela me respondia. Porque eu pergunto bem. E depois disso eu conversei com a Thaís, que é mãe do Gustavo, que usa bomba, né? Aí ela me falou também de um outro lado. Eu fui pedir umas outras dicas e tal. E depois eu falei com minha amiga Bia de novo. Que tava sempre montando aquela selentinha pra usar bomba, né? Que eu tava afim de usar. Ela super me apoiou. Aí eu falei assim, tá, e agora? Aí conversei com meu médico de novo. Doutor Guilherme, né? Aí o cara, o que é? Vamos! Aí ele falou que não podia, né? Porque eu não entendo ele, óbvio. Ele foi super ético e querido comigo. Mandou real. Porque ele poderia simplesmente falar, tá, vamos fazer. E chegar na hora, dar problema. E ele não conseguir resolver o problema rápido, né? Porque ele não tava acostumado com a terapia. Daí eu fui e conversei de novo com essas pessoas ali. Já Thaís e a Bia. E elas falaram assim, ó. Vai, faz um teste. Se não der certo, você é bom. Daí a Thaís foi e me indicou o doutor Rodrigo. Que é especialista, né? Em terapia de bomba e tal. Daí eu fui e demorei, 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 demorei pra marcar consulta. Daí eu marquei. Aí quando eu marquei, eu fico aquilo na cabeça. Caraca, e agora? Porque eu tava com o doutor Guilherme já há 3 anos. E assim, o sucesso do meu tratamento, a maioria das coisas que eu sei hoje, eu devo muito a ele. Porque como eu sempre falo, o tratamento é uma parceria entre você e os profissionais de saúde. Não adianta você mentir, não adianta você mentir as coisas porque os exames e as anotações vão dizer exatamente o oposto do que você está falando, né? Eu falei assim, caraca, e agora? Eu fiquei com medo, porque eu sou meio... Eu meto o dedo mesmo. Tipo, eu sei onde que está o erro no meu tratamento, eu vou e falo. Se falar, ah, não, não é isso não. Eu falei assim, é assim, ó, porque eu tenho, ó, provas. Por isso que é bom você anotar tudo, gente, tá vendo? Pra você ter certeza de uma coisa, você chega lá e fala. Óbvio que tem médico que, ok, acredita e tal, mas tem médico que fala assim, ah, não, é mentira, você não tem nada aqui pra me comprovar isso, pra eu mudar, enfim. Por isso que é bom você manter uma boa relação com o meu médico. Às vezes eu nem mostrava nada a ele, eu só falava e ele acreditava em mim. Por quê? Não tem motivo por que não acreditar, né? Daí eu fiquei com medo, porque eu dava um espetáculo no meu tratamento e eu tinha medo também de como o médico ia reagir, tá? Porque eu sou meio expensível, eu chego falando, não sei o quê, e tem médico que não gosta, né? Gosta que tipo assim, médico, paciente, aquela distância, né? E pra mim não rola, tem que ser de igual pra igual, né? E eu falei assim, caraca, terror, e agora? Daí chegou a dia da consulta, eu fui com aquela expectativa lá em cima, com medo que ia dar tudo errado, que um médico ia falar, não, você não vai poder usar bomba, que não sei o quê, não sei o que lá, daí beleza. Aí quando eu chego lá no consultório do Dr. Rodrigo, o pai me atendeu, nossa, foi muito bom, adorei a consulta, e já na primeira consulta eu percebi que o estilo dele era muito parecido com o Guilherme, tipo, muito, 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 muito. Na maneira de tentar resolver a situação rápido, de encontrar onde tinha um problema, o que poderia fazer, então sim, isso já me surpreendeu positivamente, e eu já adorei. Daí eu fui falar pra ele, né, que eu tava querendo fazer o teste com a bomba, devido a isso, atividade física, nananã. Daí foi e falou assim, ó, com bomba não faz teste com o sensor, né? Eu falei assim, é, mas vamos lá, vamos ver se a gente dá um jeito aí pra resolver essa situação. Aí eu comentei também a questão da alimentação, porque eu tava deixando de comer um monte de coisa, então eu precisava aplicar, enfim. Daí ele foi e autorizou, eu falei assim, ah, beleza, pode... Bom, vou te passar o nome da representante da Medtron e tal, a Nelize. Aí eu não, eu já tenho, porque tipo assim, eu já tava com o esquema todo armado, né? Eu já tinha falado com a Nelize, que é a Semana Educadora, eu já tinha falado com a Nelize, que é a representante também de Tron. Aí ele, mas já tá assim, você, ah, meu filho, aqui o negócio é rápido, já tava tudo esquematizado, só faltava o seu sim, né? Daí, beleza, aí passou. Aí depois disso eu liguei pra ela e tal, isso foi em maio desse ano, preste atenção, maio desse ano. Tira alguém. Eu esperei maio, eu esperei junho e eu esperei julho pra fazer, foram três meses, né? Pra fazer o teste. Daí, até então, eu iria fazer o teste com a Bel, que é a anterior dessa que eu tô usando, que é o sistema 640G. Porque essa daqui é um sistema, ela é bomba de insulina mais sensor, que tá aqui na minha barriga. Que ela fica mostrando, pedindo pra cair dar, que ele mostra quanto que tá a glicemia, ó. 148, não sei se vai dar pra ver, não sei se vai focar. Tá, enfim. Aí, aí eu ia testar a antiga. Depois disso, aí eu falei assim, ah, beleza, eu testei a antiga. Aí Bia falou assim, ah, vamos ver o arrumo, se eu sou pelo menos pra uma semana, pra você usar, pra ver como é que é, beleza. Daí eu fui. Falei assim, ah, beleza, pode ser. Daí quando chegou no final de julho, eu acho. Não, no início de julho. Aí surgiu o convite de fazer o teste com essa. Eu tipo, cara, meu Deus. Valeu muito a pena, porque eu queria testar a mão do porco. Justamente, né, um dos fatores principais foi por causa do sensor. E essa bomba aqui tem sensor. Falei assim, caraca, meu Deus. Tipo, veio no momento certo, né. Eu já tava, tipo, chateada. Desde maio, e nada de chegar a bomba pra fazer o teste, né. Foi essa... Chegou na hora certa, e aconteceu que foi por algum motivo, né. Preciso tentar falar. Tudo acontece por uma razão. Mais pra frente, eu vou fazer vídeos sobre a bomba. E tranquilo que eu não vou falar assim, olha, configuração, ela faz isso, ela faz aquilo. Não, não vou falar nisso não, porque eu também acho um saco. Vou falar o que, assim, no tratamento, no dia a dia, porque eu acho que é isso que importa, né. Essas coisas de detalhes, de... Ah, sei lá, enfim, configurações. Isso daí, quem tem que saber é o médico, o enfermeiro, e quem quiser pesquisar mais pode ir no Google, que tem tudo, eu sei. Mas eu acho que é melhor você saber melhor no dia a dia, né. Eu acho que a coisa mais prática, você papu, papu, isso é melhor. Então é isso, fiquem ligadinhos, porque eu acho que semana que vem tem vídeo com o enfermeiro Elígia Figueiredo. E nós falamos sobre tudo, tudo. Sabe, o que é tudo, sobre bomba? E tá bem simples, tá bem necessitado, porque o vídeo é enorme já visto. O vídeo eu acho que tem uns 20 minutos, por aí eu vou, acho que eu vou dividir em duas partes, me digam aí o que vocês acham. E é isso, mais pra frente eu vou contando. Mas sigam nas redes sociais do canal, que lá eu tô sempre postando. Como eu falei de calibração aqui, eu já expliquei lá, quando tem que trocar o reservatório, catéter, cano, trocar tudo, conjunto de infusão, né. Eu já mostrei, cano, olha lá, a parte que fica dentro do corpo. Então assim, lá no Instagram fica mais fácil, porque imagina, eu fazer um vídeo de dois segundos, ah gente, isso daqui é a cano, ó, aconteceu isso. Nem tem lógica, né. Lá no Instagram fica mais fácil, eu falo pra caramba lá também, né. Fiquem ligados lá no Instagram. Então é isso, tchau, tchau, até semana que vem. Vamos começar então pelo princípio, o que é de fato, né, a terapia de bomba? É, a terapia de bomba, ela é uma, é uma terapia de bomba de infusão contínua de insulina, né, o próprio nome diz. É um aparelho eletrônico que a gente faz programações, dois tipos de programações, né, programação de infusão de insulinização basal, né, que é uma infusão contínua, geralmente em micronóides de insulina por hora.